Bom, obrigada a todos, boa tarde, obrigada pelo convite. Não consegui ler o livro totalmente, deu uma passada, mas eu acho que toda iniciativa como essa de dar vozes e poder fazer um debate desse tipo, tentando trazer essas diferentes formas de enxergar o que é periferia, como, quem são as pessoas que estão ali nesses territórios, é extremamente necessário. Porque nós temos uma discussão que às vezes fica muito presa numa discussão, como você estava falando, enfim, do território físico, efetivamente. E, no meu caso, pensando na perspectiva de intervenções de qualificação desses espaços, como, por exemplo, projetos de urbanização de favela, projetos que vão tentar regularizar a perspectiva fundiária dessas áreas. Tem várias ênfases e os próprios programas federais, estaduais e das prefeituras que tentam viabilizar essas políticas, saneamento, enfim. Mas, quando nós olhamos, enfim, olhamos, escutamos uma mesa e uma participação como a das pessoas que nós tivemos aqui, não tem como nós acharmos que vamos discutir intervenção em periferia, qualificação desses territórios, sem, na verdade, entender que contexto é esse que você está achando que vai intervir sem lidar com essas coisas. Isso não existe. Então, isso é difícil de lidar. Nenhum aparato estatal, se você falar com as pessoas, por exemplo, das várias secretarias públicas de saneamento, de habitação, elas não estão preparadas para lidar com isso também. As pessoas técnicas, as pessoas que estão pensando, elaborando, estão, enfim, tendo ali a tarefa de viabilizar as políticas públicas nesses territórios. As pessoas não estão prontas. Enfim, porque isso não é fácil de lidar para ninguém. Muito menos, por exemplo, de ensinar na faculdade na universidade, quando eu fui, e a Bia sabe disso, eu sou daquelas professores que dá real, mas dá real mesmo. Eu conto causa, conto com, sabe? Eu tento sempre trazer o mais real possível de como é que as coisas realmente se dão na prática, no dia a dia. Mas ninguém está pronto para lidar com isso, de fato. E aí, quando a gente escuta uma pergunta como ela fez aqui, como é que resolve? Quando é que resolve? Você fica meio sem chão até. Porque não passa só... Vejam bem, aí eu quero entrar no tema mesmo. Porque não passa necessariamente apenas por uma questão de você ter soluções técnicas, alternativas técnicas, você ter possibilidades de fazer intervenções, digamos, com mais qualidade, inclusive mais responsáveis sobre uma perspectiva, por exemplo, ambiental. Não é isso que está em jogo. Não é porque a gente não tem tecnologia, não tem acesso à informação, não tem, que a gente não põe em prática essas coisas e que você não faz, por exemplo, projetos adequados, por exemplo, que incorporem as soluções baseadas na natureza para fazer urbanização de favela lá no Tucunduba. Não é por causa disso. Não é porque a gente não sabe projetar uma casa popular, legal, de qualidade, que você faz os tipos de projetos e empreendimentos do Minha Casa Minha Vida, como se faz. Está longe disso. Então, o que eu queria colocar é que as políticas públicas, na perspectiva que vai ter um impacto enorme sobre a perspectiva ambiental, elas necessariamente, elas são completamente enviesadas numa perspectiva de realmente pensar, conceber e executar um urbanismo de segunda classe nesse país. As pessoas realmente... Na verdade, a estrutura, o modus operandi, ele é muito mais para viabilizar uma forma de produção de cidade, de espaço público, nas periferias, que acho que pode ser de uma pior qualidade mesmo. Eu estou muito convencida disso. Tenho 30 anos nessa história e já vi tanta coisa que... Não tenho dúvida disso, gente. Então, assim, eu só vejo... Porque, por exemplo, se eu for fazer... Acho que a Bia sabe disso. Se eu for fazer essa discussão para dentro da prefeitura, dentro das secretarias, cri, cri, cri. Não é fácil. Não é fácil, gente. E não só isso, o aparato, as empreiteiras, as empresas, isso tudo não ajuda. E aí, na hora de você colocar uma agenda, por exemplo, que agora a gente, em Belém, de certa maneira, está mais suscetível a esse debate sobre a crise climática, porque, enfim, é copia para todo lado. Então, assim, não quer dizer que as políticas públicas, necessariamente, vão, de fato, conseguir mudar e ser transformadas e a gente vê, efetivamente, uma mudança de chave nesses padrões que a gente já vê de intervenção urbana, da forma como a gente... Vou dar só um exemplo rápido. Aqui no Centro Histórico, o que a gente vê? Vem aqui numa segunda-feira de manhã, você não passa de tanto carro estacionado para tudo que é lado, em cima das calçadas, para tudo que é... E a gente está na frente do Tribunal de Justiça, do lado da Prefeitura, na frente do Ministério Público e na frente da Alepa. Então, assim, a solução não vai vir pelo Estado, gente, não facilmente, não como necessariamente a gente poderia imaginar que vem. Então, tem que vir pela organização social, tem que vir pelo questionamento que vem da base, tem que vir na disputa mesmo da narrativa, tem que vir em uma construção. E eu acho que a universidade tem um papel importante de estar junto, apoiando, não falando em nome dele, no lugar de falar de ninguém, mas apoiando, dando subsídio e ajudando que isso se fortaleça nas periferias, porque é muito difícil. É uma luta contra a hegemonia mesmo. Não vamos nos enganar que não seja nada contra isso. E aí a gente está em uma encruzilhada tão grande que é ou a gente realmente pensa modos e estruturas que vão, de fato, questionar esse modo de viver e fazer cidade, ou Porto Alegre talvez tenha descancarado isso de vez. E aí talvez todo mundo tomou um susto. Caramba, pode ser nesse nível o problema? Não, meu amor, pode ser pior. Em Belém, pode ser bem pior. Então, não tem solução. Não estou dando... Também é assim. E eu não estou achando também que vem alguém iluminado, seja a da academia. Então, vamos... É junto. É uma construção junto, onde a gente precisa, por exemplo, ter uma formação de profissionais mais sensíveis a esse diálogo, de trabalhar outras sucessivas, sair da caixinha e definitivamente achar que a gente está em um ponto de inflexão, de virada. Se não for, aí realmente já era. uma fala meio assim, mas estamos juntos, gente. Estamos juntos porque a gente precisa questionar muita coisa. A gente precisa estar junto porque a gente tem que mostrar força num questionamento desses modelos, na forma como a periferia é também vista e encarada sob a perspectiva das políticas públicas. Então, se não for dessa forma, a tendência da inércia de se reproduzir da mesma maneira é muito forte, realmente. Aplausos Aplausos